Tudo bem minha vida? Como é que vocês estão, hein? Já vim aqui com minha pele limpa, limperma, 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 tá? Porque eu vou testar com vocês aqui um produto, mas assim, como eu já tinha dito nos vídeos de recebidos, são produtos que não tem na campanha, tá? Não tem na revista. A Marcele me enviou esses dois produtos, beijo má, tá? E são produtos que estavam no encarte dela, né? Da campanha 2, se eu não me engano, no encarte da campanha 2. E aí a gente veio no encarte juntos, eu falei, ah, me manda esses daqui, porque nenhum dos dois eu conhecia, tá? Aí ela falou, Sueli, mas você vai fazer vídeo? Porque eu acho que não é tão viável, porque não tem na revista. Eu falei, eu vou fazer vídeo porque eu quero saber se já teve na revista, gente, porque eu nunca vi, eu nunca vi. Como eu não recebo o encarte, eu nem ia saber que esses produtos existiam se a Marcele não me mandasse. Juro pra vocês que nem saber que esses negócios existiam aqui. Então eu vou testar com vocês dois produtos que, pra mim, é novidade, mas já deixando claro pra vocês que não tem na revista, tá bom? Eu só quero saber de vocês se vocês chegaram a conhecer eles, se tinha na revista antes, porque eu nunca vi, gente. Eu achei até legal algum desses produtos. Então, antes de tudo, antes de começar esse vídeo pra valer, já deixa o like, né? Já deixa o meu like, senão você vai esquecer, tá? Eu sei que chega... Se você deixar pro final, você vai esquecer. Então já deixa aquele like bem legal que me ajuda muito, gente. O like ajuda muito a gente aqui no YouTube, porque o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, entendeu? Então deixa um like legal, um like bem bonito, que é isso. E já se inscreve aqui, né? E já se inscreve se você gosta de produtinhos, se você gosta da Abelha Rainha, se você gosta da Lucy, tá? Que fica aqui comigo. Então vamos lá. O primeiro produto que eu vou testar aqui vai ser esse BB Cream aqui, ó, da Abelha Rainha, gente. Nunca soube que a Abelha Rainha teve BB Cream na vida. Nunca soube desse BB Cream aqui. Se vocês já ouviram falar dele, bota aqui nos comentários. Eu! Quando a Marcele me enviou, que assim que chegou eu já abri pra ver, essa cor aqui, já sei que não é minha cor, tá? Ela é bem acinzentada, só pra vocês verem. Ela é bem acinzentada e é um tom mais escuro. Então eu tava pensando, né? Eu acho que a Abelha Rainha tirou do catálogo por conta disso, gente. Eu não contei essa cor, não. Mas eu vou passar... Gente, olha a cor disso, cara. Nada a ver. Eu vou passar porque eu falei que ia fazer o vídeo, né? Mas eu já vi que ele não é meu tom, ó. Então eu acho que a Abelha Rainha tirou por conta disso. Vamos lá. Gente, não vou nem terminar de passar. Porque não atende o tom, né? Mas assim, eu não acho uma péssima ideia, ó. Claro que não é meu tom, vocês sabem que eu tô parecendo Michael Jackson. Mas eu vou terminar de passar só pra gente conversar. Meu rosto tava limpinho, cara! É... Eu acho que poderia voltar reformulado, tá? Na verdade, a intenção desse vídeo é isso. Eu já sabia que essa cor não ia dar certo na minha pele. Eu já sabia que seria cilada, tá? Mas eu tô passando aqui porque foi um combinado. Mas eu não acho uma péssima ideia, gente. Olha, tem até uma cobertura legal. Tem uma cobertura boa. Só a cor que não tem nada a ver com a minha, né? Nada a ver. Ó. Olha isso. Nada a ver. Olha aqui. Nada a ver. Mas eu tô passando esse vídeo porque eu quero que a Abelha Rainha volte com esse produto. Eu acho que ia sair muito. Ele tem um cheirinho até gostosinho. Vou lembrar de passar. Vou fazer só assim. Pra vocês verem. Credo! Gente do céu! E essa cor aqui é o escuro. Deixa eu ver. É base facial... escura. Não é pra vocês verem, mas eu vou deixar uma foto aqui do lado, ó. Mostrando pra vocês que é o escuro. E, meu, não é escuro. Olha isso, como que eu fiquei. Olha aqui no sol. Ai, gente, que horrível. Não vou terminar de passar. Mas, ó... Vem comigo. Tá vendo que tem até uma cobertura boa? Só o tom da base mesmo que não é, não deu certo. E ela sequinha, ó. Ela é um produto sequinho. Ela não é grudento. Meu, Abelha Rainha. Você poderia voltar com ele, tá? Poderia voltar. E ele falando que é 10 em 1. BB Cream base hidratante com 10 benefícios. Ele é anti-idade, hidratação imediata, tem protetor solar trinca, cobertura natural, uniformiza a pele, efeito mate e é efeito mate mesmo. Controla oleosidade, repara a pele, suaviza imperfeições e acabamento natural. Eu achei tudo isso mesmo, gente. Eu só acho que ele não é o tom da minha pele. Então eu tô aqui só pra falar o quê? Tudo bem que ele não tem mais na revista e a Abelha Rainha tirou. Mas eu achei que poderia voltar. Poderia voltar até mesmo com os tons da base HD. Eu não sei se tem como fazer isso, né? Pegar um tom e colocar no outro. Mas seria legal ele voltar, se ele voltasse, com os tons da HD e a gente ia ser perfeito. Porque eu gosto... Ela tá sequinha a minha pele. Eu gostei muito desse BB Cream. Embora não tenha na revista, mas eu gostei. Claro que eu não vou continuar usando porque não tenho condições de usar esse daqui. Não sei se eu conseguiria usar aqui embaixo como corretivo, né? Não sei. Será que dá certo? Será que dá certo? Eu vou tentar usar como corretivo aqui embaixo assim, sabe? Porque ele é muito claro pra mim. Olha isso. Gente, não dá ver, cara. O intuito desse vídeo é esse. Não é detonar esse produto aqui porque ele não tem na revista. Eu nem tenho que detonar ele porque ele não vende mais. É fazer com que ele volte, tá? É fazer com que esse vídeo aqui chegue até a Abelha Rainha e que ele desvolte com esse BB Cream, tá? Eu nunca tinha usado. Foi a primeira vez que eu usei. Eu não gostei do tom porque não é meu tom, mas a textura dele, o jeito que ele fica na pele, tem um acabamento muito bonito, tem uma cobertura boa até. Tem que voltar isso daqui, Abelha Rainha. Bota aí pra voltar, meu amor. Aliás, você tá me devendo um monte de produto, viu Abelha? Vocês estão devendo pra gente o bom retorno de um monte de produtos. Bom, aí vocês estão tirando tudo no catálogo aqui. Tirando essa base. Ô, meu Deus. Mas eu gostei. Eu fui lá fora ver a textura dela. Eu não fiquei com ela um tempo, né? Só mostrei aqui pra vocês mesmo. Aí eu fui lá fora ver como é que ela fica assim na luz do dia. Ai, gente. A rainha poderia reformular, né? Esse produto e colocar aí a venda pra gente, que a gente ia amar. Eu ia amar, pelo menos. Ia amar muito. Esse lencinho que eu tô passando aqui é lencinho de bebê normal, que vem de perfumaria. Eu tiro o excesso de maquiagem, depois eu lavo o rosto. Faço assim sempre. Ó, eu passei uma outra base de outra marca. Eu vou tentar... Ai, não gosto do meu olho. Eu vou tentar usar esse BB Cream como corretivo. Vou pegar só um pouquinho de nada, gente. Tô morrendo de medo. Eu não quero tirar essa base toda de novo, entendeu? Por isso que eu tô com medo. Ó, peguei só um pouquinho assim, ó. E vou tentar... Ai, entrou um negócio dentro do meu olho. Vou tentar colocar aqui embaixo, ó. Tentar marcar com o corretivo. Vamos ver. Vou dar uma iluminada. Vamos ver se dá certo. Ele some. Ó, ele some, tá vendo? O que vocês acham? Será que deu alguma diferença aí? Vocês acham que deu? Vou colocar no outro, ó. Bem pouquinho também. Acho que deu alguma diferença do lado pro outro. Eu não consegui ver muito bem, não. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei mais, hein. Ô, senhor. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho, então. Gente, esse BB Cream, ele é muito sequinho. Poxa, podia voltar, né? Ó, vocês acham que deu alguma diferença, gente? Deu uma cadeadinha, uma iluminada? Não tô falando de cobertura nessa região, tá? Tô falando só pra dar uma iluminadinha mesmo. Você acha que deu? Você acha que ele vai funcionar? Pelo menos assim, pra iluminar um pouquinho? Fica assim. Agora, deixa eu passar um rímel aqui rapidinho. Ó, passei um rímelzinho aqui rapidinho. Porque nós vamos testar agora o nosso batom. Sim, gente. Tem um batom? Peraí. Também tem um batom que eu nunca vi na abelha rarinha. O que mais me chamou atenção nesses batons foi a embalagem. Porque vocês sabem que eu sou a louca da embalagem, né? Vocês sabem. E aí, quando a Arcieli me mandou... Fiquei, gente, como assim? Que batom é esse? Lindo? Que embalagem linda é essa? E ela me mandou dois, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, porque eu ainda não abri, ó. Veio, inclusive, assim, ó. O batom é aquele colar lindo que eu mostrei pra vocês. Que ela me deu. Ela colocou os dois juntinhos. Já mostrei o colar, né? Então eu não vou mostrar o colar, não. E o batom, gente. Olha essa embalagem. Eu nunca vi essa embalagem na minha vida na abelha rainha. Toda metalizada, assim, ó. Me chamou muita atenção essa embalagem. E aí, ela me mandou um batom nude. A cor nude. E o outro, o batom vermelho, tá? Esse é o vermelho. Esse daqui é o nude. Então vamos começar com o nude. Então, assim. Mais um produto que eu queria que voltasse, né, gente? Imagina essa embalagem toda metalizada, assim, ó. Um monte, assim, na sua penteadeira. Tipo, no mínimo, uns quatro. Tudo junto. Imagina que lindo que fica a penteadeira, gente. Tipo, no cantinho. Eu amo embalagens, né? Então eu ia amar ter pelo menos uns quatro desses. Tudo juntinho do lado do outro. Vai ficar lindo a abelha. Volta com as embalagens. Que lindo! Gente, olha que lindo esse nude. Não é mesmo? Nude que pra mim é meio que um... Como é que chama aquela coisa que a gente gosta? Malva, malva, malva. O nude que parece mais uma uva. Olha que lindo. Vamos passar pra ver. Um cheirinho gostoso. Hum... Deixa eu colocar aqui no braço. Pra gente ver a pigmentação dele. Fazer um swatch. Ai, que lindo, gente. Ele é bem sequinho mesmo. Ó. Ele é bem sequinho mesmo. Ai, vou passar ele. Espera aí. Vamos ver. Ai, que lindo. Eu amo esses tons de batom. Nossa, ele é muito... Ele é cremoso. Mas um cremoso... Não... Não é tão cremoso, mas é tomate, sabe? É aquela textura gostosa. Ele desliza bem na boca. Ó. Ele não fica esturricado, sabe? Que pena que não tem mais, gente. Eu só faço na vontade pra vocês, né? Não tem. Eu não sei se esses batons... São alguns batons que já tem na revista. Eles só mudaram a embalagem na época. Não sei se é isso. Ou se é outro batom e outra embalagem que eles lançaram. Tipo, temporário, sabe? Produtos ilimitados. Não sei. Olha. Que lindo. Eu amo essa corzinha de batom. Meio mau, assim. Sabe? Lindo. Amei. Ai, gente. Que pena que não tem. Eu quero todos esses. Mais um pedido aqui. Eu faço pra vocês, abelha rainha. Que você volte. Que você volte com esses produtos lindos e bons, né? O batom, pelo menos, é bom. O BB Cream eu coloquei aqui embaixo, ó. Coloca aqui nos comentários se vocês acharam que deu alguma iluminação, algum resultado. Mas o batom... Eu amei. Vou passar o outro. Esse. Ó. Sai com facilidade também. Ai, que amor. E vocês viram que eu tirei toda a base da boca, né? Então ele é pigmentado real mesmo. Eu tô fazendo aqui agora, ó. Tirei todo o batom e tirei também a base, que às vezes vai base na boca. Mas pra fazer resenha de batom, eu tiro tudo, né? Esse foi o nude. E agora eu vou abrir o vermelho. Quem tem essa coleção? Tinha uma linda que comentou aqui, Sully. Uma vez eu pedi um batom da abelha. Eles não tinham outra embalagem. E colocaram essa embalagem prateada. Então pra mim também veio. Então, gente, pode ser que esse batom seja algum batom que já tenha na revista. Entendeu? Quem chegou a pegar uma embalagem dessa? Coloca aí nos comentários porque ele é muito lindo. Aqui, ó. Vamos ver. Olha essa parte aqui dourada. Tirei o outro. Tem também que eu não reparei. Tem também, ó. Essa partezinha dourada. Lindo. Vamos ver esse vermelho como é que é. Vou subir aqui, ó. Lindo também, gente. Nossa, ele é bem vermelho, vermelho, vermelho. Vamos pôr aqui do lado aqui, ó. Aqui em cima. A textura dele é maravilhosa. É sequinho, mas não é esturritado, sabe? Não é aquele seco, super seco, que chega a rachar a boca. Não, não é, gente. Não é maravilhoso. Coloca na boca agora. Aí você tem que tomar cuidado pra passar. Porque é vermelho e vai aparecer se errar. Peraí. Olha, assim já ficou bom. Eu passei em cima e fiz assim, ó. E já ficou bom. Ai, que lindo, meu Deus do céu. Ah. Mulher de Deus, que batom lindo é esse, hein? Alguém sabe se mudou a sua embalagem e tem esse batom aí na revista, gente? Olha. Olha que batom lindo. Hummm. 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 Gente, eu amei esse batom. Muito lindo. Muito bonito. Muito bonito. E cheirosos, sabe? Eles são cheirosinhos, assim, um cheirinho gostoso. Lintos. Ai, abelha. É esse o vídeo, gente. Eu só queria mostrar pra vocês. São produtos que não tem. Não tem na revista. Não tem mesmo. Não tem mais, né? Não sei se já teve um dia. Se vocês chegaram a pegar esses produtos na revista, coloca nos comentários pra mim. Porque eu nem nunca vi na revista esses produtos, gente. Mas eu daria tudo pra que eles voltassem. Tá, abelha? Fica aí a dica pra eles voltarem. Principalmente o BB Cream também. Mudar aí os tons. Mudar a forma. A gente vai ficar muito feliz de ter um BB Cream na abelha rainha. Uma coisinha mais leve. Mais suave. Uma vez que a base é da D. Ela é alta cobertura, né? Então a gente queria uma coisa mais levinha. Disse pra isso daqui, né, abelha? Fica a dica aí. Que voltassem essas embalagens aqui, ó. O batom pode ser que tenha, gente. Gente que não sabe, né? Às vezes tem um batom. A gente que não tá sabendo. Só muda a embalagem. Mas é as embalagens que são lindas, né? A embalagem chamou atenção aí. Então que volte. Que volte essas embalagens. Que volte esses produtos. Tá, meu amor? Tá, abelha rainha? Vocês gostaram desse vídeo? Embora um pouco... Fazendo vontade pra vocês, né? Porque eu não gosto de fazer vontade pros outros. Mas eu tinha que mostrar esses produtinhos. Principalmente os batons. Pra vocês tá vendo aí que é muito bonito. Esse vermelho. Vou ficar com ele, gente. Vou ter que sair agora. Vou ficar com ele. E a base também. Eu gostei da textura. Só a cor que não deu certo. Se vocês gostaram, já deixa um like bem bonitinho aí pra mim. Bem cheirosinho. Bem amigo, tá? Se inscreve aqui no canal também. Pra gente continuar nossos vídeos aí de abelha rainha e luces. Tá bom, meu bem? E eu te espero no próximo vídeo, tá? Eu te espero aqui quinta-feira. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.